Hoje trazemos mais uma build no canal por sugestão de vocês com base num quadro muito conhecido algumas peças interessantes para compor uma bicicleta intermediária para saber tudo sobre essas peças e por que eu estou trazendo esse vídeo agora acompanha nesse vídeo, bora lá! Fala pedaleiro, beleza? O meu nome é Thiago e seja muito bem-vindo ao Pedaleiro Brasileiro Bom, aqui a gente já sabe que sempre trazemos builds e algumas sugestões de peças para que vocês possam montar bicicletas ou ter ideias de peças interessantes para compor seja sua gravel bike, sua road, sua mountain e hoje a gente resolveu trazer esse vídeo até na frente de outros vídeos que já estavam na lista porque o pessoal lançou aí, tem notícias rolando e etc que o governo está querendo taxar até os produtos abaixo de 50 dólares que a gente traz de fora lá da China, da Aliexpress, Shopee, enfim e para a gente conseguir aproveitar antes que isso entre em vigor resolvi trazer esse vídeo antes para que vocês que querem comprar alguma coisa já possam correr, se planejar antes, entrar em vigor mesmo e os produtos abaixo de 50 dólares serem também taxados lá com 100% de taxa de importação, né? Então, para a gente aproveitar, a gente está trazendo essa build e até uma build que vocês sugeriram nos comentários ali Indo direto então ao ponto para a gente não perder tempo a gente está trazendo uma base de quadro e garfo com um quadro da Soul, o Soul Sprite Expedition que vem com um quadro em alumínio, garfo em carbono e mais uma paulada de componentes junto, né? Ele vem com caixa de direção, mesa, o guidão da Brave de gravel bike com 25 graus de flare esse guidão é maravilhoso os espaçadores Canot da Soul 31.8 a braçadeira de selim, o selim e a fita de guidão todos embutidos nesse pacotão aí que a gente vai trazer tudo da Soul ou da Brave, né? como a gente já está acostumado mas o selim é Sela Itália Model X e a fita de guidão também Sela Itália Smooth Tape Corsa clássico aí que já vem neles preço desse pacotão todo aqui R$ 2,690,91 nossa Thiago, mas vale a pena? bom, a gente vai falar sobre tudo isso quando a gente compor o kit todo aqui e essa aqui então é a bicicleta a gente já está acostumado com esse modelo aqui da Soul Sprite quem já viu o review, eu vou deixar de sugestão no final e aqui nos cards o review da Sprite Expedition já está completinho aqui no canal e a gente vai comparar o que a gente vai montar aqui nessa plataforma e o que já vem montado da Soul vamos fazer um lado a lado ali e vamos ver o que vale mais a pena e vocês, não sei se vai surpreender muita gente mas tem uma montagem que eu acho muito mais vantajosa que a outra tá lá, essa aqui é a versão que é de eixos blocantes não eixo passante, tá? tanto na dianteira quanto na traseira esse quadro já é conhecido de longa data nossa com cabeamento interno caixa tapered, enfim a gente já conhece bem esse quadro aqui não vou perder muito tempo com ele que a gente já falou bastante dele se quiserem mais especificações sobre esse cara aqui me peçam aqui nos comentários que eu trago entendido isso, vamos então às peças a composição desse bicicleto bom, a gente separou aqui a gente já vai entender porquê mas eu já vou revelar de uma vez pra alavancas de freio e mudanças de marchas que a gente chama de STI mas sabe que a STI é da Shimano tá aqui então um anúncio se você clicar no link você vai ver que vai abrir essa página aqui eu já explico o que esse negócio tá pulando aqui que é muito interessante pra vocês e você vai ver que tem lá vários modelos você vem aqui no ver mais tem um modelo de 12 velocidades não é isso que eu tô sugerindo é o modelo de 11 que é o SRX Pro aí você vai comprar o lado direito vai finalizar a compra vai comprar o lado esquerdo e vai finalizar a compra pra não incidir o imposto como a gente falou a taxa de importação como eu falei anteriormente o manete direito então que é o de 11 velocidades com o câmbio ali né ele tá por 206 reais mais uma taxa de 42 reais ali beleza e o esquerdo que não tem o câmbio que é só alavancas de freio tá por 213,19 com uma taxa de CMS de 43 frete grátis nesses casos aqui então engraçado que o que não tem o câmbio tá com preço mais barato né na verdade ele tá ali só pra dividir mesmo então acaba compondo no valor câmbio trazendo a gente pegou o câmbio compatível com ele também da SRX o 11 velocidades a gente vem aqui escolhe aqui o SRX Pro 11 velocidades 430 reais é Senza SRX pra quem não conhece eu uso na minha gravel bike tem várias pessoas que eu conheço que usam também é uma marca dessas marcas que são chinesas que não são Shimano não são SRAM eu acho que é uma das melhores marcas que tem no mercado tá de verdade eu gosto muito dessa marca é muito boa o câmbio por 230 reais mais 47 de taxa de importação e a corrente a gente já tá colocando aqui uma KMC 11 velocidades mesma coisa vai abrir você vai escolher aqui o modelo de 11 velocidades tá aqui já junto com o frete e tudo mais por 130 reais o K7 aqui a gente escolheu um K7 da Shimano um Deore de 11 velocidades K7 show de bola né então você pode escolher ou o 1142 ou o 1151 eu acho mais interessante um 1151 porque esse câmbio alcança e tem escalonamento bacana e vai ficar legal com a pé de vela que a gente vai escolher aqui inclusive 242,15 com 49 reais de ICMS pra pé de vela esse cara aqui a gente escolheu já uma pé de vela central e coroa tudo junto 205 reais mais 42 de ICMS uma coroa uma central da marca Goldix e a gente eu recomendo pra vocês na verdade essa aqui ó que já vem o movimento central a pé de vela e a coroa 42 dentes 42 dentes de coroa e uma pé de vela com 51 dentes na maior dá uma redução bem bacana se você quiser mais redução aí você pega uma 40 ou uma 38 eu tenho 40 na minha mas cabe uma 42 sim já fica bom pneus aqui eu escolhi os clássicos que eu venho recomendando há um bom tempo e é o que eu estou usando na minha gravel bike que são os Continental Terra Trail ele está ali por 150 pila mais 30 de imposto e esse aqui da mesma forma lá dos STIs você compra um pneu fecha a compra compra mais um pneu e fecha a compra pra você não pagar o ICMS pneu excelente também tem review aqui no canal vou deixar nos cards pra você ver depois câmera de ar a gente escolheu uma câmera de ar em TPU apesar de que esse pneu e as rosas que a gente escolheu você pode fazer tubeless nele então é uma opção também escolher um kitinho tubeless e montar ali mas eu escolhi uma câmera de ar em TPU quem não sabe que é uma câmera de ar em TPU é uma opção muito interessante também vou deixar nos cards aqui pra dar uma olhadinha depois mais um barzinho aqui R$36 muito interessante pra gente compor o nosso kit aqui e 46 gramas cada uma então resistentes leves e boas de preço freios eu sempre recomendo os freios da Tectro que eu acho excelentes mas agora eu encontrei esses freios da Shimano que eu também sei que são bons que são os Shimano RS305 o par está por R$250 preço legal mais R$45 de CMS mais R$50 pila de frete pra disco de freios então escolhemos um disco de freio da Shimano o RT56 que ele estava ali por R$81 e mais R$16 de frete estão aqui as opções e a gente escolhe a opção aqui do parzinho RT56 160mm e discos excelentes para as rodas aqui a gente mudou um pouquinho da sugestão que a gente geralmente dá e eu escolhi as rodas da Vezan a Xtreme Pro que já é tubeless ready já é pronta para tubeless pneu pronto para tubeless e a roda também pronta para tubeless R$320 frete grátis Vezan para quem conhece uma marca excelente a Xtreme Pro é uma roda legal ela é tubeless só que esses cubos aqui eles não são rolamentados eles são com esferas soltas que é aquele padrão que a Shimano usa cada um tem uma preferência eu gosto de cubos rolamentados mas com esferas soltas são bem bons também e para finalizar aqui a nossa bike precisa de um pedalzinho a gente colocou uma sugestão de pedal da Rocky Bros R$169 com mais R$35 de ICMS pedalzinho legal que ele já é metade plataforma e a outra metade para você encaixar o clipe a sapatilha então pedalzinho bacana para a gente compor na nossa Gravel Bike agora falando o que que deu isso aqui de preço bom vamos lá preço total R$5.575 com R$23 contando impostos fretes e o que tem mais direito ali agora vamos comparar essa bicicleta com a mesma bicicleta que a Sol vem de montada e os preços ali para a gente saber se vale a pena ou não bom a nossa bike deu ali R$5.500 e a bike que seria ali no mesmo patamar dessa que a gente montou seria essa Expedition Apex mecânica beleza o preço dela aqui sugerido no site da Sol é R$7.650 a vista agora vamos começar a comparar componentes a gente nos dois casos tem uma bike que é uma velocidade na frente com 11 atrás a diferença é que lá lá no nosso caso nós estamos montando um Sense SRX Pro e aqui a gente tem um SRAM Apex a gente tem muito mais nome nesse grupo de transmissão que está sendo vendido aqui pela Sol mas lá no nosso caso a gente tem uma relação muito mais interessante ao meu ver onde a gente tem uma redução muito interessante significativa a gente tem uma coroa Coroa 42 com K7-51 e aqui a gente tem uma Coroa 42 com K7-42 para você ter uma redução interessante teria que trocar esse K7 aqui e eu não gosto dessa relação um para um então mesmo que seja SRAM eu acho aquela relação da Ascensa bem mais interessante que essa aqui falando sobre pneus aqui vem com pneus Vitória Terreno Dry pneu excelentes lá vem com Continuantal Terra Trail excelentes também as rodas ambas são tubeless ready então tá um empate aqui o kit aqui o cockpit vou dizer que é o mesmo então não vou nem entrar no detalhe mas aqui a gente tem um freio que é o freio da Brave que eu não gosto desse freio eu já falei em outros reviews aqui que esse freio eu não acho interessante muita gente fala mal desse freio e o freio da Shimano que a gente está colocando lá é muito mais interessante do que esse freio da Brave então as principais diferenças aqui são o kit de transmissão o grupo de marchas aqui que aqui a gente tem o Sran lá a gente tem o Sensa e os freios que pra mim lá são infinitamente superiores que os daqui essas diferenças de peça mais de preço nós temos uma diferença de R$ 2.000 entre uma bike e outra eu acho que ficou muito mais interessante a nossa sugestão de peças aqui do que as peças que a solta sugerindo no site o que você acha concorda comigo comenta aqui me fala qual das duas é mais interessante a do pedaleiro ou a sugestão da Sol e vou dar mais uma última dica aqui que é a extensão do cuponomia isso aqui de dar um cashback de 2.1% é o normal mas de vez em quando tem uma promoção isso aqui vai pra 4% 9% então é um cashback muito interessante que você compra e tem o seu dinheiro de volta você pode sacar botar na sua conta de volta enfim e é muito interessante né você compra e economiza aqui sem contar que ele sempre tem os cupons ali que você testa na hora de saber se dá pra aplicar algum cupom de desconto ele sempre vai testando ali sozinho pra você você tem que ativar ele testa e se você não tem o cadastro do cuponomia ainda vou deixar um link de indicação aqui embaixo onde você ganha se fizer por ele e eu também então clica aqui você se ajuda e me ajuda vantagem pros dois né que beleza vai lá essa extensão é muito bacana eu sempre uso ela nas minhas compras e outra coisa você já tava sabendo essa história da taxação que vai aparecer pros valores abaixo de 50 dólares você já sabia disso comenta aqui vamos conversar a respeito esse é um assunto que tem que ser debatido e quanto mais a gente souber que a gente tá injuriado com essa história é melhor então comenta aqui vamos fazer isso aqui gerar um barulho não se esquece de deixar aquele like pra nos ajudar a fortalecer mais o nosso canal e também se inscreve aqui é muito fácil clicou aqui pronto já faz parte da nossa família e você é super bem vindo porque aqui a gente sempre traz informação dicas, reviews conteúdos builds como essa e muito mais coisas pra você ficar por dentro informado de todas essas notícias precisa estar aqui junto com a gente então clica aqui faz parte da nossa família e já que a assunto foi o Soul Spray eu vou deixar aqui um vídeo que a gente fez sobre o review dessa Expedition da Soul Spray Expedition e aqui um review sobre os pneus continentais que a gente colocou e trouxe aqui no canal e testou então pessoal eu vou ficando por aqui agradeço demais a presença de vocês até agora um grande abraço valeu e tchau